Do Gethsemane Dos seus discípulos se afastou Pra falar só com Jeová Deus revelou o que ele havia de passar Em aflição lhe envolveu naquele lugar Gota de sangue do seu rosto gotejava Jesus aflito ao Pai foi se aclamar Afasta de mim esse calicém que eu beba Disse naquele momento porém refletir Ao se lembrar de mim de você Voltou atrás e começou a dizer Tua vontade meu Pai Quero obedecer Tudo que o mestre ali sentiu Foi simplesmente por amar Seu sofrimento foi tão vil Mas enfrentou sem recuar Deus revelou o que ele havia de passar Em aflição lhe envolveu naquele lugar Gota de sangue do seu rosto gotejava Jesus aflito ao Pai Jesus aflito ao Pai foi se aclamar Afasta de mim esse calicém que eu beba Disse naquele momento porém refletir Ao se lembrar de mim de você Voltou atrás e começou a dizer Tua vontade meu Pai Quero obedecer Quero obedecer Dizendo o nariz